A ambulância está chegando. Mata, por favor. Bora, 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 bora. Tiro na cabeça, avalia. Tá incômodo, doutor. Ou empurra, vai. Não dá mais tempo. Vamos operar. Sabe o que a gente faz aqui? Medicina. De guerra. O personagem principal é a saúde pública. Sim, então a gente está ali de figuração para falar da saúde pública, do sistema público de saúde. Acho que é esse o maior propósito. O espectador não vai saber muito a respeito de ninguém ali, a não ser da saúde mesmo. O que vai acontecer é que ele vai se ver nesses personagens, em alguns deles. Eu acho que a Dana Carolina, basicamente, ela tem esse olhar um pouco de fora, um pouco de dentro, que é o primeiro dia dela. Então ela chega, de certa maneira, trazendo um pouco a estranheza do público. Por mais que ela já seja, enfim, uma cirurgia acostumada com situações extremas. Eu acho que ela traz a estranheza do público naquele ambiente. Mas de uma maneira de diante, realmente, você não sabe muito. Você sabe, enfim, quem é casado ou que ela já trabalhou no médio sem fronteira. Mas você não sabe muito dos personagens, né? A situação que eles, enfim, a situação que eles estão vivendo, que é um recorte de uma situação diária, que é que conduz o filme, né? Enfim, não... Acho que dramaturgicamente os personagens ocupam ali o espaço de quem é... das escolhas. De mostrar a personalidade de quem... a partir das escolhas que eles exercem, sabe? Um médico que está mais jogando com as situações, outro que prefere ser mais cartesiano, e outro que fica, às vezes concorda com um lado, às vezes concorda com o outro, ela transita entre essas linhas de corruta. Então, é mais a partir disso que você conhece um pouco mais os personagens. Tá, e como foi a preparação para fazer esse filme, que é tão realista, Palácio da Saúde Pública, até que ponto do realismo vocês vivenciaram ali nas gravações? Nós fizemos um laboratório acompanhado pelo doutor Márcio Maranhão, a gente esteve em alguns plantões, assistimos algumas cirurgias, pedimos alguns depoimentos, a gente falou com algumas pessoas, e foi esse material que a gente recolheu para exercer ali a função. Acho que o doutor Márcio, junto com a doutora Nenita e a doutora Daniela, estiveram ali acompanhando a gente full time, na instrumentação, no manuseio, na destreza que a gente precisava para... Eles foram um pouco ao nosso laboratório também, porque os três são médicos, enfim, super generosos, o Márcio que tem uma história já com esse filme, que escreveu um livro, que talvez virasse uma série, e acabou vindo para esse filme. Foi super generoso, em todos os momentos. Nos momentos de laboratório, a gente foi para esses plantões, em que a gente viu todas as cirurgias e várias outras situações de emergência também, o ambiente da emergência também a gente vivenciou muito, mas também no set, mesmo com tudo que a gente viu e com tudo que a gente aprendeu, no set a gente também precisava da consultoria, porque tem um apuro técnico muito grande ali em muitas coisas. Eu acho que vendo o filme, eu vários momentos vejo esse lugar da condução do Márcio, de falar, lembro dele falando para o Júlio, uma hora de pôr a linha, não ficou para cortar certinho, mistura, enfim, eu acho que, me falo por mim, pelo menos eu também usei muito a maneira deles de lidar com a gente de laboratório, porque realmente tem que ter uma... Por mais que as situações sejam tensas, e que eles estejam sob pressão o tempo todo, existe uma tranquilidade cotidiana, de lidar cotidianamente com aquilo, existe uma tranquilidade de lidar cotidianamente com aquilo, que a gente não podia perder, eu acho, que precisava estar presente na gente, porque são todos eles, a gente tem a oportunidade de interpretar médicos que são excelentes cirurgiões, são médicos muito bons no que fazem. A gente tinha ali o auxílio técnico dos doutores o tempo inteiro, mas os laboratórios também serviram muito para a gente ser preenchidas as relações entre eles, como era a relação entre eles, a relação dentro de um centro cirúrgico, durante uma operação, a postura de cada um, como é que é viver sob essa pressão, sem deixar isso interferir na precisão, nas decisões, nas escolhas rápidas. Enfim, a relação com o corpo, que é aquilo que a gente está falando, de transformar o extraordinário no cotidiano, de desmistificar o corpo, enquanto algo imaculado, a gente viu ali um corpo aberto, um corpo funcionando, como é que ele vira a partir de um campo cirúrgico já pronto para... Como os cirúrgicos são aquelas... Aquelas... Aquelas tecidos, né? Tecidos para isolar a área da cirurgia. Vira ali realmente um joguinho. Você usou uma coisa muito boa, oficina mecânica, tem uma cara de oficina mecânica, porque realmente pegam algumas peças e juntam e tiram outras e costura e queima e... Enfim, é tudo tão... Tem uma praticidade também tão grande no contato com o corpo que naturalmente, eu acho que isso aconteceu com todos nós, naturalmente a gente... Esse lugar que nem... Infinecissa Marjorie tem, eu não tive muito de mim que falou que tem, esse lugar do choque, de viver um corpo aberto, ele se desconstruiu, pelo menos rápido, assim, pra gente. E o filme fala muito sobre ter escolha, né? Ele até colocou um pouco na fala dos personagens. A gente tem que fazer escolhas. E os personagens vivem constantemente nessa pressão de ter que fazer escolhas e tal. E como é pra vocês... Viver sobre essa... Se vocês viverem... Viver sobre essa pressão? Como vocês acham que... Tipo, como vocês lidariam? Vocês acham que lidariam assim? Porque os médicos são tratados como heróis lá, né? É um drama viver a realidade da saúde brasileira, pública, que foi tratada do filme. É, eles são heróis e anti-heróis. Eles são ali... Estão todos meio erradinhos também, né? O doutor que conduz toda a... Ele não dorme, ele não toma remédio, né? Então, enfim... Toma... Ele é... Ele é subordinado, ele toma decisões ali... Contra a administração, ele coloca um monte de coisa em xeque, ou seja, essa figura do herói, na verdade, não existe, né? Ela tá ali... O que o filme retrata é exatamente isso. É o quanto... Não tem certo e errado. Quando você tem que tomar escolhas, isso não quer dizer que seja mais acertada, e pode não ser, por diversas perspectivas. É uma questão de perspectiva mesmo. Acho que o filme revela e oferece pra você a oportunidade de você ter ali a sua... A sua perspectiva sobre aquilo e ver onde é que é que isso pode ser modificado pra melhorar. Porque no final das contas, o contato que a gente teve ali serviu pra mostrar o quão injusto isso é pra ambos os lados. É injusto pra todos os lados, né? Esse lance da perspectiva é interessante porque a gente tem o... A gente tem no início do filme um policial que quer que salve o soldado dele de qualquer jeito, mas tem uma cirurgia de um traficante, por acaso, que é mais urgente, ele não quer que faça cirurgia. E aí você entende a perspectiva do policial, que, enfim, tá tentando salvar um soldado em vez de um assassino, mas, ao mesmo tempo, você também tem a perspectiva do médico, todos os pacientes, naturalmente. E se a gente for mais pra isso, a gente, principalmente no Brasil, a gente não tem essa figura do policial enquanto alguém acima do bem e do mal, quanto que, pelo contrário, a gente vê uma blitz e a gente fica com medo, a gente fica achando que a gente tá devendo alguma coisa sem estar devendo nada. Eu acho que o filme, ele espelha, é uma questão social, cultural, política, junto com todo esse sistema. É um sistema, né? Tudo tá interligado. Ou seja, assim, é o traficante, mas ele é resultado do quê? Ele é uma escolha? É uma questão social falida, totalmente. Não. Enfim, as escolhas dos médicos, elas, em algum momento, também passam por esse lugar humano, por esse lugar social, embora o Andorra já falou, acho que não é uma ciência exata, né? E realmente não é, mas, ao mesmo tempo, eles têm um apuro técnico, colocam as coisas num lugar meio exato também, né? Eles têm doses e quantidades e procedimentos, e têm que lidar com as escolhas que passam por esse lugar, que passam por lugares que são, que não são anerentes a eles, né? Que, enfim, são distantes, ou que não necessariamente são distantes, mas que com os quais faz eles num dialogo direto, enfim, como é... O hospital geralmente tem assistente social e tudo mais, mas o médico acaba tendo que lidar com isso também. Enfim, E, de uma maneira ou de outra, que acho que é isso que a Marjorie está falando, assim, a curva, a curva de onde deu problema, onde é tão anterior ao sistema, que quando chega aqui, ele já está muito quebrado, né? Ele já está muito falido. Então, de todos os lugares que vem algum problema, na verdade, de todos os lugares que poderia haver alguma solução, na verdade, já são lugares problemáticos, né? A falta de medicamento, a falta de remédio, ou o suborno que o policial está tentando fazer, ou o suborno que o homem rico está tentando fazer, enfim. O que acontece é que eu acho que a questão não está em quem você salvaria o traficante, o policial, se você tem que fazer a cirurgia no garoto. Não é essa a questão, sabe? Acho que isso é só um pano de fundo para a gente ver, para expor por outro canal todas essas circunstâncias que muitas vezes você não vive, eu não vivo, o Ícaro, não, que é a grande parte da população que vive e que provavelmente talvez não tenha nem a chance de assistir esse filme, sabe? Então, é uma maneira de tentar comunicar a quem, de repente, pode fazer alguma coisa por quem provavelmente não vai ver o filme. Mesmo que a gente não passe por... enfim, mesmo que a gente não passe por esse lugar social que o filme retrata, a saúde pública também... a gente também passa pela saúde pública, como o Dr. Marcio falou, a gente pode sofrer um acidente na estrada, a gente também depende da saúde pública, ela também nos afeta, enfim. Esse sistema também está interligado a gente, né? Então, de uma maneira ou de outra, é quase como nos dá uma... eu acho que esse filme, ele nos dá uma acordada em um lugar, porque... Ele traz o extraordinário para o cotidiano. Exatamente. A Marjorie é a pessoa que fala desse filme, gente. Pois é, ela é a pessoa que fala desse filme, porque é exatamente isso, ela está traduzindo palavras excelentes, traz o extraordinário para o cotidiano e nos coloca numa situação de realmente olhar para isso, que a gente já vive, já vive há muito tempo, mas que em algum lugar, como ela mesmo disse, retobrou o vídeo e sai pelo outro, porque de repente a gente começa a achar banal, começa a achar banal esse lugar de... de a justiça não funcionar, de a saúde não funcionar, de o transporte não funcionar. De como na frase do é assim mesmo, é assim que é... E como no Brasil tem esse caminho, desculpa, como no Brasil tem esse caminho, esse caminho é tão poderoso, da grana, do suborno, da corrupção, de conseguir as coisas, de ter mais grana, na verdade, a luta acaba sendo muito mais por um Estado social, onde se possa usufruir de tudo, sem ter esses problemas, do que por justiça social, devidamente. Efetivamente, mesmo. Obrigado. Os filhos não parou. esse centro cirúrgico tem que ser interditado imediatamente, Evandro. Estou querendo visitar um camarada meu que está aqui em cima. Estou querendo na paz. Não, 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 não. Ajoelha. 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 A Malu, não vai assistir, por favor. A gente queria convidar todo mundo do Acesso Cultural para assistir sob pressão. Isso dia 17 de novembro nos cinemas de todo o país. Não perca. Eu vou entrar. Eu estou aberto, aqui? Evandro, a gente não vai fazer isso. Hoje o teu amiguinho passou dos limites, né? Eu confio nas escolhas do Evandro. Mesmo quando ele faz uma escolha errada? Você sabe que eu posso te prender, não sabe? Então me prende. Eu não vou deixar ele morrer, não. Sai, 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 sai! Como é que vocês conseguem trabalhar assim no meio dessa guerra?